DJ Tietuliaro, Madelamente falando, vai! Desde a Colô nunca esquece, a faminha da Bruna Ela tá diferente, mas não muda, tá diferente, mas não muda Ela é piranhona, ela é puta, é churra, ela é mó vagabunda Ela tá diferente, mas não muda, tá diferente, mas não muda Ela é piranhona, ela é puta, é churra, ela é mó vagabunda Tudo, 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 tudo quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tudo, 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 tudo Quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa sem você DJ Tietuliaro, mavelamente falaram, vai! DJ Tietuliaro, mavelamente falaram, vai! Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver, hoje eu fico com a outra pensando em você E aí E aí E aí E aí E aí